Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso xixi, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. Bom pessoal, estou aqui para comunicar a vocês que a Prefeitura Municipal de Itapes está disponibilizando no site agora dia 26, quinta-feira, o primeiro edital para o processo seletivo de estagiários de 2017. Então convido todos vocês a fazer o download do edital e participar aí desse processo seletivo. As inscrições vão abertas do dia 27 de janeiro até dia 10 de fevereiro. E a prova vai ser aplicada no dia 10 de fevereiro. Vamos lá todo mundo para fazer parte dessa equipe aí.